Olá, mais uma vez estamos aqui nesta terça-feira agora e temos como o título deste dia a retribuição divina. Olha o que diz a introdução da lição de terça. Central nos argumentos dos amigos de Jó foi a ideia de que Deus é justo e que o pecado atrai o castigo divino sobre os maus e bênçãos especiais sobre os bons. Não sabemos a época exata em que aqueles homens viveram. No entanto, por aceitarmos que Moisés escreveu o livro de Jó enquanto estava em Midian, então eles devem ter vivido algum tempo antes da época do êxodo. É muito provável também que eles tenham vivido após o dilúvio. Em cima desta afirmação, nós podemos entender por que os amigos de Jó chegaram a esta conclusão. A conclusão de que se eu sou fiel a Deus, eu recebo bênçãos, mas se eu sou negligente à palavra de Deus, aos preceitos de Deus, eu sou condenado, eu sou castigado por isso. Porque, possivelmente, os amigos de Jó ouviram falar e viveram muito próximos de uma data e de um evento muito especial. Foi quando a maldade do homem aumentou de tal forma que eles enfrentaram o dilúvio, onde apenas Noé e sua família escaparam. As consequências de seus pecados lhe trouxeram também o juízo, lhe trouxeram o castigo. E é por isso que, tanto na lição de domingo e na lição de segunda, nós encontramos os amigos de Jó acusando ele de ter pecado na sua vida, algum pecado escondido e que ele precisava confessar a Deus, acusando os seus filhos, ou, outra hora, acusando ele de não lutar pela vida espiritual, de não entregar o seu coração a Cristo. Porque eles entendiam que havia ali alguma coisa de errado. Sabe, será que a gente não tem pensado da mesma forma como os amigos de Jó? que o sofrimento e que a dor é porque eu estou fazendo algo errado? Nós sabemos que o sofrimento e a dor é a consequência de um pecado, de um mundo de pecado. E Jó é o típico exemplo da pessoa que está fazendo as coisas certas e que está sofrendo. Nós temos nesse mundo crianças recém-nascidas que estão sofrendo. Nós temos nesse mundo pessoas sinceras que estão sofrendo. Nós temos nesse mundo pessoas justas, íntegras e que estão sofrendo. E a pergunta é, por que Deus? Por que isto acontece? Sabe, o inimigo tem feito uma obra para afastar as pessoas de Deus. Ele dominou este mundo, ele tem dominado as casas, os lares, e o objetivo dele é nos colocar contra Deus. Enquanto nós vivemos nesse mundo de pecado, vamos enfrentar também a dor e o sofrimento, mesmo fazendo o que é reto, mesmo fazendo o que é certo. Mas temos uma certeza, uma garantia, a garantia que no final sairemos vencedores deste grande conflito entre o bem e o mal. porque a vitória que Deus tem para mim e para você, ela passa pela guerra, ela passa pelo vale da sombra e da morte, ela passa pela dor e pelo sofrimento. Mas no final, há o conforto, há a vitória, há a restituição, há a restauração. Eu e você precisamos segurar firmes nas mãos de Deus, assim como Jó fez, para que possamos resistir, para que possamos suportar as duras provas e lutas da nossa vida. Vamos pedir isso para Deus? Querido Deus, neste dia nós queremos mais uma vez suplicar a força que vem de Ti. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor nos capacite para que possamos enfrentar o luto, para que possamos enfrentar a enfermidade, a doença em nossa vida, a doença em nossa família. Nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor venha se fazer presente dentro da nossa família, do nosso lar. E todas as provas e lutas que passamos aqui nessa terra, sirvam, ó Deus, para nos fortalecer e nos preparar para o céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.